Bom, a gente sabe que um dos símbolos do Sith em Star Wars é o sabre de luz vermelho. Ah, oi, eu sou o Norton. Eu sempre me esqueço de apresentar. Seja bem-vindo ao canal Norton Domingues, yay! Enfim, tema. Os sabres de luz da cor vermelha são a marca do Sith. Melhor ainda, é uma das principais marcas dos seres do lado sombrio. Por exemplo, o próprio Ren e também o Kylo Ren. Eles usam o lado sombrio, eles não são Sith, mas eles têm o sabre de luz deles e meio que representa a galera do mal em Star Wars. A gente já viu o Darth Sidious algumas vezes com o sabre dele, ou os, né, porque ele tem dois, em combate. Vimos lá em Clone Wars, por exemplo, na luta dele contra o Maul e contra o Savage. E também no final do filme A Vingança do Sith, no duelo dele contra o Mestre Yoda lá no Senado, que eles, mano, aquela cena muito da hora. Vai subindo a cápsula deles, aí a câmera abre, a gente vê o Senado e os dois lutando lá no meio, tipo, a luta pelo Senado, a luta pela República. Mano, nossa, é incrível essa cena. Mas a gente já viu algumas vezes. Inclusive, tem um vídeo aqui do quadro Sem Nome, que é um quadro respondendo dúvidas de Star Wars, que nós já falamos sobre cadê o segundo sabre do Palpatine, porque ele tem dois. Contra o Yoda, ele luta com um só. Então, vou deixar esse vídeo aqui no card. Basicamente, ele deixou guardado. Mas dá uma olhada aqui no vídeo, eu acho que o vídeo é interessante. Mas a gente sabe que, geralmente, o Palpatine curte usar a força, principalmente para jogar os seus raios. Tem um porquê disso, e esse porquê está mais relacionado à verdadeira arma do Sith. E o que o Sabre de Luz representa para eles? Mais para o Palpatine, mas como o Palpatine é a personificação do Sith, meio que expande para todos. No quadrinho número 25, da segunda geração de quadrinhos de Star Wars, que majoritariamente se passa entre o filme 5 e o filme 6, apesar desse quadrinho específico não se passar nesse momento, a linha de quadrinhos se passa, é uma celebração ao centésimo roteiro de Star Wars, escrito pelo Charles Soule, o centésimo roteiro de quadrinhos. Essa edição é uma edição comemorativa com 4 mini-histórias, com personagens diferentes, personagens esses, que o Charles Soule já escreveu. Então, tem uma história do Kylo Ren, e ele escreveu The Rise of Kylo Ren, tem uma história com o Vader e com o Palpatine, que é a desse quadrinho, porque ele escreveu isso aqui, que a Panini colocou no Omnibus, que é a segunda geração de quadrinhos do Vader, que se passa logo após a vingança do Sith. Tem Paul Deameron, sabe? Porque tudo isso ele trabalhou, então ele fez uma edição comemorativa com esses personagens que ele passou muitos anos escrevendo, 5, se eu não me engano. E uma dessas histórias é com o Darth Sidious e com o Vader num treino. E essa história se passa logo após a vingança do Sith. Logo após, então, ao filme 3, com o Vader sendo colocado ali na sua armadura, fazendo a transição ali, aprendendo a andar com aquela armadura, aprendendo a ser um Sith também, né? Porque ele entrou na parada agora. E o nome da história é A Lição, que é o mesmo nome da história anterior nesse quadrinho, que é uma luta, na verdade, um treino, entre o Obi-Wan e o Anakin. Nós já comentamos aqui no canal esse capítulo, vou deixar aqui no card, naquele livro, o significado, né? O que simboliza o Sábio de Luz para o Jedi. Aqui a gente vai ver a antítese disso. O que simboliza o Sábio de Luz e qual a verdadeira arma do Sith. Como já comentamos, o quadrinho começa com os dois Sith. Em Kuru-san, Vader e Popatini, em uma parte afetadíssima ali de Kuru-san, dá pra ver que tá tudo meio destruído ali, tem uns pedaços de alguma coisa no chão, tudo tá muito vermelho, inclusive, excelente paleta de cores. Acredito que seja logo após a Ordem 66, a galera tá se recuperando. Kuru-san ali tá se recuperando do ataque, porque, bom, foi, né? Um monte de Jedi morreu, clones atacaram todo mundo, principalmente a parte ali do Templo Jedi, precisou de um tempo pra se reconstruir, pra ser reconstruída, no caso. O Popatini, então, intima o Vader a atacá-lo. Vem, Vader, vem pra cima. E a luta começa, o treino começa. Ah, interessante mencionar, o Sábio do Vader já é o Sábio que ele pegou o Kyber e sangrou, do Mestre Jedi, Kira Kinfla. Essa história dele pegando o Sábio do Jedi, sangrando ali o Cristal Kyber, a gente viu nesse Omnibus aqui, é logo as primeiras histórias. Só que o Vader não reformou o Sábio pra ficar no formato clássico, então ainda é o Sábio do Jedi, só que com o Cristal Kyber vermelho. Ele não reformou ainda. O confronto começa e o Popatini sai girando e atacando numa velocidade absurda, desarmando o Vader e usando a força para empurrá-lo. O Vader cai e o Popatini fala que o Vader ainda luta como um Jedi, colocando muita energia e intensidade em seu Sábio de Luz. O Sidious, então, continua falando que, para o Sith, os Sábios de Luz, eles são um símbolo do inferno que os Sith trazem. Simboliza a grande chama do lado sombrio, o inferno que consome todos que se opõem a ele. O Popatini fala que o Vader luta como um Jedi porque ele bota muita energia nesse começo na briga de sabre, em performance, em girar sabre e tal, e não é isso que um Sith faz. Claro, o Sith usa o Sábio de Luz. É uma arma deles também, acabamos de falar o que representa, mas o verdadeiro poder do Sith é o lado sombrio, é usar a força, é usar o lado sombrio para ficar mais forte, é poder mesmo de jogar coisa, enforcar gente, soltar raio, essa é a especialidade do Sith. Usando seus sentimentos intensos como ódio, raiva, para potencializar o lado sombrio e com isso potencializar os seus poderes na força. Enquanto fala isso, o Popatini fica jogando uns pedaços do chão e de outras pés que estavam ali, jogando na cara do Vader. Bem parecido com o que o Vader faz com o Luke lá no filme 5, O Império Contra-Ataque, quando eles estão lutando lá na Cidade das Nuvens. Tem uma hora que o Vader quer mostrar para o Luke o que é a força, tipo o lado sombrio, o poder que ele tem, e vai jogando umas caixas no Luke, arrancando a licana da parede, jogando no Luke, e o Luke, coitado, não tem o que fazer, porque ele mal sabe usar a força, estava ali lutando com o sábio de luz, até que bem, só que esse é o poder do lado sombrio, usar muita força, de maneira forte, força forte. O Vader concorda, mandando um Yes, My Master, depois que ele foi derrotado ali pelo Popatini, e o capítulo termina. Eu acho esse capítulo brilhante, porque se a gente começa a ver, vamos colocar os Jedi e o Sith lado a lado, nessa questão de usar o sabre e usar a força. Os Jedi são treinados para usarem seu sabre de luz para tudo. Aquela espada é a sua vida, como diz Obi-Wan. Sempre para defesa e nunca para ataque, inclusive, tudo isso, eles falam para a força também. Perceba que os Jedi não usam a força de maneira trivial, nem usam muito a força em combate. Eles pulam, no máximo, eles empurram alguém, só que geralmente, é ali na acrobacia, é usando o sabre de luz, claro que eles usam a força, para usar o sabre também, tem uma concentração total ali, às vezes até puxa o sabre de volta, joga, só que não tem isso de enforcar, de jogar para longe, de mover as coisas para cair na pessoa, sabe? Eles usam a força de uma maneira muito comedida, segurando. Os Jedi usam a força, estou falando literalmente de poderes nesse caso, só se eles precisam usar. É sempre algo relacionado mais a um suporte, nunca é algo que acaba com a briga, que define aquela briga, o confronto, no caso, ou para demonstrar poder ou algo do tipo, o que é uma das discussões lá de Clone Wars. Lembra, por exemplo, naquele arco onde eles capturam o Cad Bane, e os Jedi se unem para invadir a mente do Cad Bane, para tirar a informação? Os Jedi não fazem isso, é uma coisa da Sith, sabe? Forçar o cara a falar, tipo, entrar na mente dele, forçar uma entrada na mente da pessoa usando a força. Mas essa é a discussão das Guerras Clônicas, os Jedi estão saindo da sua posição de Jedi, de monge, que escrutam pela paz, pela justiça, e usando seus poderes na guerra. Teoricamente, os Jedi não tentam controlar a força, eles andam com ela, eles fazem aquilo que ela fala, ou o que ela indica para eles. Todo o conceito de você usar a força e ser um Jedi, é uma coisa mais de nadar com a correnteza, ir pelos caminhos da força. Isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui no canal, o Sith, eles tentam dobrar a força, usar a força à sua vontade. Por isso que o lado sombrio, como diz o Yoda, não é que ele é mais poderoso, ele é mais rápido, ele te dá mais controle. Porque justamente o Sith, principalmente o Palpatine, eles tentam dominar a força. Imagina, a força é uma coisa cósmica, que passa por todos os seres, vida e morte, é basicamente uma força natural. E o Palpatine tenta saber de tudo sobre ela para tentar usar o seu benefício. Então quando o Palpatine evita a sua própria morte, ele está quebrando o ciclo natural, ele está quebrando a força, não, não vou morrer, eu vou continuar vivo. Quebrando o ciclo natural de nascer, viver e morrer. Esse é o verdadeiro poder do Sith. Por que o Palpatine escolheu o Anakin para ser o Vader, para ser o seu aprendiz? Porque ele sabia que tinha todo o mito do escolhido, aquele que traria o equilíbrio na força, aquele que tinha um número de mid-clorians mais alto do que qualquer outro Jedi, aquele que tinha muito acesso à força, estava suscetível à sua manipulação. O lado sombrio é o verdadeiro poder do Sith. Claro, eles usam o sabre de luz. Mas é uma arma. Inclusive, a regra de dois, criada pelo Darth Bane, ela é meio que a prova disso. Que o pensamento do Sith, o foco do Sith, está na força, no lado sombrio, principalmente. Eu falo muito a força, mas é mais do lado sombrio. Essa regra foi criada justamente para manter esse controle de seu poder, só podendo ter um mestre e um aprendiz. Esses dois caras, esses dois seres, tem o poder, tem o conhecimento, tem rituais, tem segredos que só esses dois sabem. Eles vão sempre tentando aprender mais, criando novas coisas, aumentando seu poder, porque justamente, eles têm que ficar mais fortes, porque eles vão se enfrentar. O aprendiz vai tentar matar o mestre para tentar tomar o lugar dele. Então, eles têm que ficar sempre mais fortes. Porque, bom, uma hora um vai tentar passar o outro. Você nunca fica na comodidade, eles sempre vão buscar mais poder, buscar mais influência e mais domínio do lado sombrio. Por isso que essa regra foi criada, é uma competitividade para sempre. Sem contar que agora, pós-filme 9, pós-Ascensão Skywalker, no guia visual da Ascensão Skywalker, na verdade, no... Secrets of the Sith. Aqui, eu confundi. Eles contam para a gente também na Ascensão Skywalker, no guia visual. Não confundi, não. Nos dois livros, eles falam a mesma coisa. Eles falam para a gente que o Darth Bane criou a regra de dois meio que para tentar forçar o magia de dar força, aquele poder que a Rey e o Kylo Ren tem juntos, o Ben Solo, no caso, tem juntos. Como diz o Palpatine, é um poder raro, um poder tão forte como a própria vida. Uma ligação pela força que se estendia através do espaço e do tempo. Porque o Palpatine curte muito mais manipular pessoas e jogar raios nela, ao invés de cortar as pessoas com o sabo de luz. Porque isso mostra o quão poderoso ele é no lado sombrio, inclusive a ponto de manipular o ambiente ao redor dele. No livro do Troll, de cabeça agora, no livro do Troll, tem uma passagem lá que o Troll entra para falar no Palpatine ali na sala do trono e ele fala que o clima na hora cai, fica tudo muito frio, uma coisa meio desesperançosa toma conta da alma dele e basicamente isso é a aura do lado sombrio, é o Palpatine e o seu imenso poder no lado sombrio emanando naquela sala. Então, para fechar o vídeo, o Palpatine usa sabre de luz? Usa. Mas o verdadeiro poder dele são os seus poderes, é o lado sombrio. Eu acho que isso também responde algumas coisas, como por exemplo, se o Vader é tão poderoso, por que ele não matava o Palpatine? Tá, o Vader é muito poderoso, muito poderoso. Só que primeiro, existe uma questão moral da parada, o Palpatine bota o Vader sempre para baixo. Então, o Vader, em momento nenhum, ele acreditava que ele conseguia derrotar o Palpatine até aparecer Luke Skywalker, porque ele fala, se una a mim e nós dois derrotaremos o Palpatine. Ninguém sabia ao certo se eles parassem um na frente do outro, jogando energia do lado sombrio. Quem ganhava? Só que o Palpatine fez o Vader acreditar, a gente não sabe se é verdade ou não, se de fato isso aconteceria, mas o Palpatine fez o Vader acreditar que ele era inferior. Então, ele precisava de um aprendiz, de uma ajuda, no caso, Luke. E o Vader não é tonto, ele sabe que por mais que o Palpatine esteja velho, o Palpatine tem muito poder. Ele tem o verdadeiro poder do Sith, o lado sombrio, e ele aumenta cada vez mais, chegando ao ponto de transferir a sua mente, de evitar a sua própria morte, de tentar entrar no mundo entre mundos como nós vimos lá em Rebels. É muita coisa. Não sei o que vocês acham, comenta aí embaixo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vou deixar aqui embaixo na descrição vários quadrinhos e livros de Star Wars lá na Amazon. Se você achar alguma coisa interessante, compra pelo meu link. Fortalece muito o meu trampo, vem uma porcentadinha pra mim que me ajuda a manter o canal. Redes sociais eu vou deixar aqui na tela. Se você achou o vídeo pelo menos interessante, deixa um like, compartilha ele e vê se você está inscrito no canal. Se você não estiver, se inscreve. Gente, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Tchau, tchau.